Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje tem muita novidade top. Eu vou tá falando com vocês aí sobre o passe radioativo, o passe que vai tá chegando em março. A gente já tem vários itens aí vazados e eu vou tá mostrando todos eles pra vocês. Vou tá explicando também como vai funcionar a próxima atualização, que vai ter essa temática e vai ter algumas skins bem interessantes pra gente. Vamos começar com os primeiros itens que o Wesley reuniu aí, que estão nos arquivos do jogo. O canal dele vai tá aí na descrição junto com qualquer outro canal que apareça aqui. Então, pra começar a gente tem alguns banners bem interessantes e fotos de perfil pra gente tá usando aí no jogo. Com essa temática radioativa de apocalipse, junto com duas skins de arma da CG15 e da M15, se eu não me engano. Me corrija aí nos comentários se eu tiver errado. Junto com a caixa de loot, que na verdade é aquela caixa que aparece no início, no lobby lá pra gente tá podendo clicar e ver como é que vai tá o passe. Lembrando que a gente só vai ter aquela animaçãozinha de todas as skins no passe, com a ordem dos itens, a partir do dia 27, que é quando vai chegar a atualização. E a partir daí a gente vai ter acesso a essas animações. Mas por enquanto a gente tem algumas animações interessantes, vazadas aí pelo Free Fire Jornal, que vai tá também na descrição. Todos os créditos vão tá na descrição pra tá resumindo isso aí. Mas agora voltando pras animações, a gente tem aí a prancha Juízo Final. Como eu disse, ela ainda não tem a cor, a coloração. Isso só vai ser adicionado no jogo a partir do dia 27, mais ou menos quando chegar a pré-venda e um dia depois da atualização. E aí eu trago pra vocês aqui, pra vocês estarem dando uma olhada. Por enquanto a gente tem a animação, tanto da prancha quanto da caixa de loot, sem a cor. Mas já tá dando uma boa noção de como ela vai tá chegando ao jogo. E vai ser aí um passe bem irado. Algumas pessoas não gostaram, outras pessoas acharam ele bem maneiro. E eu quero que você comente aí embaixo o que é que você achou desse passe. Eu achei um passe bem maneiro, diferenciado. Algumas skins eu acho que poderiam ser melhor. Porém eu curti a coloração, a temática. Vamos ver aí se ele vai chegar bem massa mesmo. Continuando aí, a gente tem mais uma vez a caixa de loot radioativo. E a gente consegue também já ver qual é o emote que vai tá vindo nesse passe. É um emote simplesinho, porém é um emote bem maneirinho também. Que é o emote apontar fogo. Ele tem uma animaçãozinha bem rápida, como vocês estão vendo. É bem rapidinha mesmo. E além dele a gente tem duas mochilas que vão tá vindo nesse passe. Uma mochila que só muda a cor. Que é a mochila radioativa. Que é a mesma forma da mochila padrão do jogo. Com uma coloração diferente. Uma mochila bem interessante também. Porém a mochila principal, ela tem uma grande caveira no meio. E eu vou tá mostrando aqui a animação dela pra vocês também. Que é a mochila juízo final. Ela tem essa caveira aí bem expressiva. No nível 1 ela já é bem bonita. No nível 2 a gente já ganha uma máscara de gás pra ela. E ela já pega esse olho azul que é verdeado. No sentido de radioativo mesmo. E pra finalizar, ela no nível 3. Ela já pega aí aquelas cores amarelas de perigo. E também a animaçãozinha verde. Eu curti bastante essa mochila. E eu quero que você comente aí embaixo se você gostou dessa mochila. Se você gostou dos itens até agora. E se você vai querer atualizar o passe. As skins vão vir 4 nessa atualização. Duas são essas aí que tão aparecendo pra vocês agora. Que vão vir em um evento no dia 1º de março. Essas duas skins provavelmente vão vir ou de graça ou em um web-evento. O canal Kugar, que é o moderador da Indonésia. Já vazou que a skin da esquerda, que é a masculina. Vai vir de graça de alguma forma nesse evento do dia 1º. E a da direita a gente ainda não sabe como vai vir. Então no canal Kugar ele mostrou pra gente aí. Que esse bundle, né. Que esse pacote vai ser de graça pra nós. E a versão do passe vai ser a outra skin do squad aí. Que foi apresentada pra gente na tela de carregamento. Gostou das novidades até agora? Comenta aí, deixa seu like. E vai estar tendo mais vídeos aqui. É nóis. Valeu. Valeu.